Meus amigos, independentemente de suas dificuldades atuais, a Petrobras é uma empresa estratégica para o Brasil. Não só isso, ela é também um instrumento de execução da política econômica do governo federal, não é uma empresa de livre mercado, não está sujeita a livre concorrência e exerce o monopólio que possui exatamente para que possa cumprir a sua função institucional. Nesse contexto, o controle que ela possui em uma participação de 30% no pré-sal atende a esse interesse estratégico do país e não pode ser eliminado. Eliminá-lo retiraria do país o controle dessa reserva importante e tornaria, sem nenhum efeito, os investimentos até hoje feitos pela Petrobras no desenvolvimento do pré-sal, além de prejudicar os municípios que hoje recebem royalties da sua exploração. Essa discussão que surge recentemente não interessa ao país, mas sim a empresas privadas e seus acionistas, não importa se estrangeiros ou brasileiros. Cabe ao Congresso Nacional impedir que isto aconteça.